Música Meu bem a sério Ainda não nasceu Deus queira a minha acha Deus queira a minha acha Para o mar que eu sou eu Senhora do Sul, queira Como o reino passado Não há quem me veja Lá vai para a igreja Amém. Como ontem passava Lá vem a beija Ao pai do praia Pois há todos os braços Do seu barrigo Olha onde escolha Cansai-se, marquinha Marquinha, caminha Vá maia sonha Meu banho sério Inga não nasceu Diz que a grana que nasce Diz que a grana que nasce Para o mar que estou aí Senhora te conhece Como ontem passava Não há garra em beija Lá vai pra igreja Pois há todos os braços Olha onde escolha Cansai-se, marquinha Brasília tão linda Lá vai a sonha Cansai-se, marquinha Cansai-se, marquinha Semana-se, marquinha Cansai-se, marquinha Lá vai para a igreja, vai dar-lhe a dor, do seu mestinho, ponha lobos, ponha, que seja linda, branquinha tão linda, lá vai a escolha. Lá vai para a igreja, vai dar-lhe a dor, do seu mestinho, ponha, que seja linda, lá vai a escolha. Lá vai para a igreja, vai dar-lhe a dor, do seu mestinho, ponha, que seja linda, a igreja tão linda, lá vai a escolha.